Oi pessoal, bom, agora nós vamos criar um infográfico interativo, então primeiramente você vai clicar em criar genial, vamos para os infográficos e aqui você vai escolher uma opção, um infográfico horizontal, um infográfico vertical ou um diagrama. Isso aqui gente, essa parte de infografia, nós temos muitas opções, então você já verifica qual é o teu objetivo de aprendizagem, o que você vai trabalhar, se você vai trabalhar temas relacionados à ciência, a parte de esportes, a questão histórica, portuguesa, matemática, já escolhe um template que está adequado ao objetivo de aprendizagem do que você pretende trabalhar, porque isso facilita muito a tua edição, né, então a gente já tem mapas, então você já escolhe um template que está de acordo com o teu objetivo, então eu estou trabalhando questões relacionadas ao sistema solar, então eu vou utilizar esse template. Ah, eu estou trabalhando questões relacionadas a uma lista, nada específica, então eu tenho esse template aqui que não tem uma especificidade, mas trabalha com um quadro atrás e que me atende. Ah, eu estou trabalhando questões relacionadas a uma linha do tempo que não necessariamente é relacionada a anos, mas sim a objetos, a ícones, então eu vou utilizar esse template aqui. E assim sucessivamente, então você vai buscar o template que melhor se adequa ao seu objetivo de aprendizagem. Aqui para mostrar para vocês, eu vou utilizar este template aqui, de lista, porque a gente vai fazer substituição de alguns ícones para mostrar para vocês como é que isso funciona. Então, como é o comportamento desse template? Então, eu já vou verificar, quando eu clico, aparece aqui um tooltip, né, de pouquinho texto. tooltip também, tooltip, todos eles são com um clique para tooltip, mas eu posso transformar. Lembram que a gente pode fazer essas transformações? Então, eu vou utilizar este template. Prontinho, gente, vejam que o infográfico é uma página apenas. Então, eu cliquei na utilização desse template e agora eu vou começar as minhas edições. Então, digamos que aqui eu queira colocar o seguinte, então eu fiz uma lista de atividades com os meus estudantes e eu quero que eles vejam as opções de atividades clicando nos ícones. Cada ícone vai levar para uma atividade diferente. Agora, eu quero alterar essa cor. Primeiro eu quero deixar ele em grito. Depois eu quero alterar a cor. Pronto. Esse texto aqui eu vou excluir porque ele não é necessário para mim. Pronto. Veja as opções de atividades clicando nos ícones. Então, aqui digamos que eu tenho uma primeira atividade. Essa atividade leve para um site de pesquisa. Então, eu vou clicar aqui no aviãozinho, botãozinho de interatividade. Hoje ele está como tooltip, certo? Mas eu quero que ele vá para uma página. Então, eu vou tirar aqui, vou excluir esse tooltip e vou colocar que ele vai para uma página. Uma página, gente, da internet. Não é uma página dentro da Geniali. Se fosse uma página dentro da Geniali, eu iria colocar Go to Page. Só que vocês viram que o infográfico é uma tela só, né? Então, eu não tenho páginas dentro do Geniali para percorrer. Então, eu vou colocar o link. Aí, aqui eu entro e coloco o link da minha página. Vou usar aqui o link dessa aula de matemática. Abrindo uma nova aba, salvar. Então, quando ele clicar, ele vai lá para aquele vídeo. Só que aquele vídeo está descontextualizado. Então, o estudante não vai entender nada. Como eu falei que eram atividades, o que seria o ideal fazer aqui? Colocar uma interatividade para uma janela, escrever aqui qual é a atividade, colocar a orientação de assistir ao vídeo. Coloca o link do vídeo. E depois, dou a orientação do que ele tem que fazer com base nesse vídeo. Olha, ele já faz a leitura do vídeo. E aí, o que ele tem que fazer com base nesse vídeo? Ah, responda em seu caderno a questão. E aqui, eu vou colocar uma questão. Salvei. Então, quando ele clicar aqui, ele vai abrir uma janelinha. Vou mostrar já já para vocês. Agora, aqui tem um mapinha. Então, digamos que depois que ele foi lá, assistiu o vídeo, respondeu no caderno, ele tem que se localizar no espaço. Ou então, esse ícone não está adequado à atividade que eu quero passar. Eu quero escolher um outro ícone. Então, eu venho aqui, gente, em Resource. E posso escolher um ícone aqui no Show More. Então, digamos que a próxima atividade seja uma atividade de pesquisa. Então, eu vou utilizar a lâmpada. Eu venho aqui, excluo o mapa, insiro a lâmpada, botar o tamanho adequado. E aí, o que vai acontecer quando ele clicar na lâmpada? Eu venho aqui no botão de interatividade. Vou mudar para cá um pouquinho. E vou explicar num toe tip. O que vai acontecer? Bom, você clicou na lâmpada, você vai realizar uma pesquisa na internet sobre o tema XXX e enviar no Google Sala de Aula tópico XXX. Um exemplo. Aqui o cadeado, a mesma coisa. Vem a interatividade. Hoje ele está com o toe tip. Aí eu posso mudar. Janela, gente. São para textos grandes. Então, vocês viram que eu coloquei vídeo, coloquei texto. Toe tip são para textos curtinhos, bem explicativos. E links são para links externos. Vai para um site, vai para o YouTube, vai para um outro espaço na internet. Tá bom? Então, basicamente, no modelo deste infográfico, eu vou fazer a alteração, a tradução dos textos. Vou colocar os ícones de acordo com o meu objetivo de aprendizagem e vou direcionar o meu estudante para o material que ele precisa ver. Digamos que eu tenha terminado isso em todos os ícones, concluí a minha verificação. Então, agora eu venho aqui no preview. Eu quero ver como esse infográfico ficou. Vocês viram que todos eles estão aparecendo como uma animação e a lâmpada apareceu primeiro? Então, não ficou legal. Por quê? Porque todos eles estão como animação. Como é que eu faço para verificar qual é a animação para repetir na lâmpada? Eu clico no ícone. Clico aqui em animação, que é esse primeiro itemzinho, o íconezinho que aparece aqui à direita. Ele está com zoom de entrada. Então, eu venho aqui na minha lâmpada, clico em animação e vou dizer que eu também quero que seja de entrada e eu quero que seja zoom. Deixa eu só tirar aqui, né, gente? Toda vez aparece. Prontinho. Já salvei. Agora, deixa eu visualizar de novo como ficou. Vou voltar aqui para o cantinho. A ordem ainda não está correta, não é mesmo? Então, a gente vai alterar novamente. Então, se aqui no aviãozinho está 1 e aqui no cadeado está 2, então, aqui tem que ser 1,5, gente, a velocidade. Então, 1,5, porque ele é o segundo a entrar, certo? Vamos ver se agora funcionou. Show! E assim você vai entendendo a dinâmica de processamento da ação da Genial. Então, aqui eu vi que a velocidade é 1, aqui é 1,5, aqui é 2, 2,5, 3, 3,5. Então, não precisa se apavorar. Excluir um ícone na hora de animar ele ficou errado, basta verificar na animação o tempo. Então, aqui quando eu clico, eu vou para uma nova aba, né? Ele vai abrir um pop-up. Eu vou assistir o meu vídeo, eu posso assistir aqui dentro e eu vou realizar a minha atividade. Depois eu fecho no X. aqui, lembram que era um tooltip? Me orienta a realizar a atividade lá no Google Sala de Aula para fazer uma pesquisa na internet e postar lá. E aí, eu posso ir fazendo a interação com cada um dos ícones. Os infográficos, eles são muito interessantes para você fazer a distribuição de material para os estudantes também. Então, aqui eu posso colocar o link para um Padlet, por exemplo, onde eu tenho várias interações e várias atividades para eles consultarem. Eu posso colocar um link para um blog, onde eu tenho outras atividades, para o meu Google Classroom. Então, o infográfico é um espaço, um recurso, que eu posso direcionar o estudante para vários espaços diferentes. E tudo isso dentro de uma imagem única. Gente, é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado.